Eu chamo agora à tribuna a doutora Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes, professora doutora da ESAQ, da USP. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor ministro. É uma grande honra estar aqui representando a ESAQ. Eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, muito relevante, principalmente quando se tem uma relação de analisar o balanço entre a melhoria ambiental decorrente da proibição da queima e o impacto negativo na geração de empregos. Eu gostaria de tentar responder uma das perguntas colocadas, que é se as restrições do mercado externo à importação do etanol relativos aos impactos socioambientais, se elas são grandes. Elas são grandes e elas são, em parte, legítimas. Em outra parte, do meu ponto de vista, elas funcionam como barreiras comerciais às exportações brasileiras. Mas esse não é o nosso tema aqui. O nosso tema é, então, analisar a importância aí do etanol. Os biocombustíveis, de forma geral, para atingir o mercado externo, eles devem ser capazes de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em relação à gasolina. Nesse sentido, e serem produzidos de forma sustentável, claro. Nesse sentido, o etanol de cana-de-açúcar, mesmo com a queima da cana, provou-se ser uma excelente alternativa aos combustíveis fósseis. Essa conclusão, inclusive, é aceita pelo Estado da Califórnia e o Estado americano, cujas restrições ambientais são fortíssimas. E, após uma análise aprofundada do etanol, produzido de cana-de-açúcar, considerou esse produto como um combustível avançado, que significa que ele atende aos requisitos ambientais. Então, em relação àquela primeira pergunta, se o uso da colheita sem queima abriria mais mercados externos? Do meu ponto de vista, não. Inclusive, muitas empresas certificadoras internacionais, elas não impõem restrição ao corte manual com queima. Então, do meu ponto de vista, não. A segunda parte da pergunta era se a implantação da colheita mecanizada pode gerar um aquecimento da economia que compense o desemprego. Eu não tenho um estudo de equilíbrio geral que seria o mais adequado para atender o impacto na cadeia produtiva como um todo. Mas, ainda que, eventualmente, a gente conseguisse esse dinamismo da economia, compensa para quem? Eu acho difícil explicar para trabalhadores, há mais de 100 mil que já perderam os seus empregos, eu acho difícil justificar que isso vai compensar, então, essa dinamização eventual da economia pudesse compensar a perda do seu emprego. Então, indo agora um pouco mais para alguns dados, eu gostaria de salientar o grande número de empregados na cadeia produtiva somente em três setores, cana-de-açúcar, açúcar e etanol. Esses dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, RAIS. Eles indicam empregos formais. Nota-se que, no Brasil como um todo, então, dos três setores, mais de um milhão de empregos gerados, somente na cana-de-açúcar, 365 mil. Esse número já foi mais que o dobro, como a gente vai ver ao longo da apresentação, mas, igualmente, os setores de açúcar e de etanol também são relevantes na geração de empregos. Dos mais de dois milhões de empregos gerados na agricultura brasileira, esses dados já são PNAD e do IBGE, que captam emprego formal e informal. Praticamente, 20% estão na cana-de-açúcar. Então, em 2011, pelos dados da PNAD, nós tínhamos quase 440 mil trabalhadores na cana-de-açúcar. Infelizmente, uma realidade brasileira é que a escolaridade média dos trabalhadores agrícolas é muito baixa. Em média, 4,4 anos de estudo. No setor de cana-de-açúcar, um pouco melhor, 4,8 anos de estudo, mas, ainda assim, muito baixa. E o mais triste é que, infelizmente, 24% desses empregados, segundo a mesma base de dados PNAD, são analfabetos. A gente pode enxergar isso de duas formas. De um lado, ainda existe tanta gente sem escolaridade no setor de cana-de-açúcar. Do outro, é um setor agrícola que inclui esses trabalhadores no mercado de trabalho. E, como a gente vai ver, grande parte desses trabalhadores com carteira assinada, empregos formais. Quanto à formalização, a agricultura brasileira, o índice de formalização é muito baixo, 40% em média. E, no setor de cana-de-açúcar, esse índice é quase 82%. Então, o setor de cana destaca-se dos outros pela formalização do emprego. Claro que eu não preciso falar aqui para essa plateia qual a importância de ter um trabalho formal. E, no estado de São Paulo, ainda é maior esse número, é 95%. Eu gostaria de não estar no slide, mas eu gostaria de dar alguns números também da base de dados RAIS, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, trabalho formal. Fala-se muito que o trabalhador da cana-de-açúcar apresenta, desculpa, aposenta-se cedo e que morre muito cedo. Nós temos um estudo do nosso grupo lá, que, analisando profundamente a base de dados RAIS, nós olhamos, então, do ano de 2005, eu preciso atualizar esse trabalho, mas em 2005, dos 519 mil empregos daquela época, os aposentados por invalidez representavam 0,024%, nem 1% do total dos trabalhadores. Claro que o ideal seria zero. Mas, então, eu acho que é importante ter esse número, que fala-se muito, mas, na verdade, na prática, não é um número elevado que causa uma preocupação. E, da mesma forma, os falecimentos por causas ligadas ao trabalho, também menos que 1%. Então, eu gostaria de deixar esse... Quando olhamos o impacto da mecanização, claro, aqui não é só mecanização, houve um aumento de produtividade do trabalho por outros fatores, mas, se a gente pegar 2001, 2001, ou, desculpa, 2001, ou 2001, ou 2001, está meio longe aqui, mas acho que vocês conseguem ver, nós produzimos, naquele período, aproximadamente 300 milhões de toneladas da cana, com aproximadamente 450 mil trabalhadores. No período final, em 2011, nós dobramos a capacidade de cana, praticamente 600 milhões de toneladas, e perdemos já mais de 100 mil postos de trabalho. Claro que grande parte disso decorre da mecanização da colheita. Dos 439 mil trabalhadores em 2011, a linha verde, isso dado PNAD, formais e informais, nós verificamos que, desses, 311 mil estão ainda ligados às atividades manuais, não necessariamente o corte, mas todas as atividades manuais envolvidas na cana-de-açúcar. E 128 mil trabalhadores já ligados às atividades mecânicas. E, observa-se que, nos últimos dois anos, já começa a ficar claro um crescimento do número de empregos ligados às atividades mecânicas e uma redução daqueles empregos ligados às atividades manuais. Nós temos uma hipótese, nós tínhamos um trabalho em que nós entrevistamos 100 cortadores de cana migrantes da região nordeste do país, para São Paulo, e nós perguntamos, então, qual era a perspectiva dele em relação à proibição do corte da queima. E a perspectiva era que eles ficaram muito preocupados, realmente, porque nas regiões de origem, como é sabido, não há oportunidades de emprego. Então, naquela época, surgiu essa preocupação, para onde eles iriam, porque realmente é difícil imaginar que todos vão ser qualificados, muitos não têm condição de serem qualificados, conforme já foi exposto aqui, e uma máquina substitui de 80 a 100 trabalhadores. Então, por mais que a gente cresça a nossa produção, não dá mesmo para inserir todo esse contingente de trabalhadores. Uma hipótese é que esses trabalhadores poderiam migrar para a construção civil. Acreditamos que uma parte deles foi realmente inserida, dado esses avanços das obras do PAC, algumas obras de infraestrutura. Só que também construção civil, do nosso ponto de vista, tem que ser uma inclusão paulatina, porque realmente, na construção civil, as condições de trabalho, grosso modo, 60% somente de emprego formal. E, destacando só, então, se a gente fizer a estratificação das faixas de escolaridade, percebemos que, na cana-de-açúcar, em 2011, mais de 100 mil trabalhadores analfabetos, se juntarmos a primeira e a segunda faixa, até três anos de estudo, 180 mil trabalhadores, praticamente uma proporção muito grande sem a escolaridade. Ainda que possa haver uma inclusão na construção civil, acreditamos que deva ser paulatina. Então, para fechar, os setores de etanol, cana-de-açúcar, empregam mais de um milhão de trabalhadores formais, cana-de-açúcar somente 439 mil, e significa, portanto, a inclusão de trabalhadores de baixa escolaridade. Produção da queima avança em termos ambientais, não tem volta, mas de forma paulatina, pois implica em uma redução de postos de trabalho e mudança do perfil dos seus empregados, já que trabalho mecanizado implica em mais alta escolaridade. Portanto, impactos. Redução do número de trabalhadores do corte manual. Acho que eu encerro por aqui, então. Mas eu gostaria de dizer que, do meu ponto de vista, a transição deve ser feita de forma gradual para a acomodação desses empregados. Obrigada. Muito obrigado. Chamo agora a tribuna para a divisão do tempo também. doutores Carlos Jacóia, engenheiro de segurança do trabalho da Ascana, e Rodrigo Maule, engenheiro agrônomo da Ascana. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor ministro. Agradeço a oportunidade, agradeço também aqui a presença do senhor Pedro Luiz Lorenzetti e Paulo Roberto Artioli, que são representantes da Ascana e que nos deram essa oportunidade. Venho aqui falar sobre um assunto que dará subsídio para que a gente possa responder, entre outras questões, os impactos da queima da palha da cana na saúde do trabalhador. A princípio, a Ascana é uma associação de plantadores de cana do Médio Tietê, sediada em Lençóis Paulista, onde há abrangência de 11 municípios e que tem aproximadamente 5 mil trabalhadores envolvidos nesse processo. Uma área plantada de 127 mil hectares e uma produção de 8 milhões de toneladas de cana ano. Esse trabalho foi desenvolvido com o foco realmente de avaliar o nível de exposição do trabalhador quanto a dois principais aspectos, a poeira respirável e a sílica livre cristalina na atividade de corte manual de queima de cana, da cana queimada efetivamente. Esses dois aspectos foram selecionados justamente por serem os principais aspectos que nos apresentam referências técnicas para que se faça uma quantificação e para que possamos comparar com os limites estabelecidos pela legislação brasileira e quando dá ausência dela na legislação internacional. Foram utilizadas várias referências, entre elas a própria Fundacentro, o órgão do governo do Ministério do Trabalho, e também uma conferência americana que nos dá a base técnica para a quantificação na ausência de referência aqui no Brasil. Foram avaliados vários locais com vários tipos de solos diferentes, sempre considerando após a queima da palha da cana. Então, nós temos aí um tempo que se desprende após a queima da cana e aí entra o trabalhador para fazer o seu corte manual. Nesse sentido, esses aspectos foram considerados para que a gente abrangesse a região toda de uma maneira onde tivéssemos vários tipos de solo envolvidos e que também nos desse uma referência técnica de registros ambientais e também uma quantificação significativa para chegarmos a uma conclusão. Dentro desse aspecto, nós tivemos alguns registros de campo que vão estar disponíveis para avaliação e consulta posteriormente. Esses registros seguiram efetivamente todo o critério técnico que as normas nos indicam. Então, como eu disse no início, os dois aspectos que foram considerados a poeira respirável, ou seja, a poeira que efetivamente pode ter algum contato ou atingir a saúde do trabalhador, e a sílica livre cristalina, que ela está presente nos minérios, presentes no solo, proveniente da atividade, principalmente no contato do facão no solo no momento do corte. Nesse sentido, as metodologias que foram utilizadas levaram todos esses parâmetros, como eu já comentei. Aí nós temos algumas imagens dos empregados que foram avaliados, dos trabalhadores rurais, dentro da sua atividade efetiva. Então, nesse ponto, foram todos os trabalhadores que estão efetivamente envolvidos nessa atividade. Temos várias imagens desses trabalhadores, anteriormente ao início de sua quantificação, e depois, no final deles, quando nós retiramos o amostrador, que foi efetivamente utilizado por toda a jornada de trabalho, encaminhamos para um laboratório de avaliação química para nos apresentar a quantificação efetiva desses particulados que, supostamente, poderiam estar presentes no ar. Então, esses dois aspectos, como eu disse, estão seguindo essas metodologias. Nós utilizamos aqui equipamentos de avaliação que simulam, senhor ministro, a respiração do trabalhador efetivamente, que nos dão a presença efetiva do particulado para o trabalhador na sua atividade. Dentro desses métodos, nós encontramos uma série de aspectos técnicos para cálculos efetivos, que eu vou passar rapidamente, e chegando aos resultados que nos interessam de maneira mais objetiva. Então, dentro de todos os parâmetros e das amostragens realizadas, nós temos aí um exemplo, entre várias coletas que foram realizadas, a poeira respirável, nesse sentido, nós temos um resultado de 2,3 mg por metro cúbico, um limite de tolerância de 3, então nós percebemos um resultado abaixo desse limite. Nesse sentido, a poeira respirável, como ela não tem referência nas nossas normativas brasileiras, principalmente pelas normas do Ministério do Trabalho, nós buscamos uma referência na conferência americana, que é a base técnica para esse resultado. Já a Sílica Livre, ela nos dá uma referência aqui no Brasil, diante da NR15, a norma do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora, e nós comparamos esse resultado com esse limite de tolerância, também fazendo um comparativo com a norma americana, somente como referência. Então, temos vários resultados que são apresentados nesse sentido, esses resultados todos demonstram que a concentração do agente químico, que nós consideramos nesse sentido, apresentaram resultados abaixo dos limites de tolerância, considerando todos os aspectos técnicos que a nossa legislação brasileira nos recomenda, e a conferência americana na ausência de seu resultado. Então, eu concluo dizendo que, efetivamente, todos os resultados estão abaixo dos limites de tolerância, considerando a abrangência e a representatividade da amostragem feita em nossa região. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor ministro. De forma bem específica, o intuito aqui é responder uma das questões que está... É possível um manejo adequado do solo para que a máquina não elimine terraços e curvas de nível, estimulando, assim, um processo erosivo? Estou reformulando essa pergunta e dividindo ela em duas partes para facilitar o esclarecimento. Então, a primeira parte, é possível que a máquina não elimine terraços? Sim, mas, caso os terrassos sejam dimensionados com bastante segurança, eles irão diminuir a eficiência da colheita. Caso o dimensionamento dos terrassos preconize o rendimento da colheita, haverá uma redução na sua eficiência e no controle da erosão. Então, eu trouxe algumas fotos para ilustrar. A foto superior, as duas fotos superiores, elas mostram o problema do terrassamento e como ela diminui muito o tiro de colheita. Isso faz com que a máquina faça muita manobra e isso perca capacidade operacional. E, consequentemente, custo nessa operação. E, se a gente subdimensiona isso, afasta muito os terraços para que a máquina possa colher mais rápido, a gente pode diminuir a eficiência do terraço e causar problemas como esse da foto inferior do lado direito. Segunda parte da questão. É possível o manejo adequado do solo sem processo erosivo? Sim, mas se torna mais eficiente com a eliminação dos terraços e ou a utilização de terraços e drenagem, conforme a concepção inicial da técnica usada nos Estados Unidos e não a adaptação brasileira. O terraçamento, quando foi desenvolvido nos Estados Unidos, na década de 1940, era um terraço de drenagem. Houve uma adaptação brasileira, onde a gente ainda tem poucos estudos sobre comportamento hidrológico desse mecanismo. Então, a gente tem muito problema. Hoje, a gente tem uma técnica desenvolvida, o desenvolvimento e ampla divulgação de uma capacitação em técnicas de sistematização que não utiliza terraço. Hoje, com a modernização e geoprocessamento, técnicas novas, a gente consegue fazer essa eliminação dos terraços e consegue melhorar a operacionalidade das máquinas. Duas observações. A manutenção da palhada no sistema de colheita sem queima facilita essa sistematização, porque ajuda a controlar a erosão. E essa transição tecnológica necessita de um tempo, entre 10 a 15 anos, para estar em operação. Ou seja, não é uma tecnologia que já está disponível e acessível para que seja feita imediatamente. Aqui, só um exemplo de duas áreas. Obrigado. Do lado esquerdo, então, tem uma área que seria a sistematização convencional, onde a gente tem os terraços. E, do lado direito, uma sistematização com a eliminação dos terraços, onde a gente tem uma redução de manobra da ordem de 17%. Isso vai variar de área para área. Então, é possível que a gente melhore esse rendimento. Aqui, uma área de um projeto, onde a foto da esquerda superior, a gente tem um projeto, área sistematizada. A foto superior, do lado direito, são duas áreas vizinhas. Uma com os terraços cheios de água. Se a gente tiver outra chuva forte, esses terraços não vão suportar. Eles não estão dimensionados adequadamente. Isso vai causar processo erosivo. E, na foto de baixo, do lado direito, é a mesma área vizinha. Essas três fotos são do mesmo voo. Onde a gente tem um terraço que está estourado, com todos esses problemas. E a foto inferior, do lado esquerdo, é a área sistematizada, já colhida, vendo que não tem nenhum problema de erosão. Como mensagem final, a colheita mecanizada da cana sem queima, viável economicamente, é possível sem aumento dos processos erosivos, contanto que sejam utilizadas técnicas de sistematização e formas de terraçamento adequadas. A adoção generalizada dessas tecnologias necessitam de desenvolvimento e capacitação. E devem considerar um período de 10 a 15 anos para sua ampla adoção no setor canavieiro. Obrigado. Eu chamo agora o doutor Paulo Sérgio Leal, do Engenheiro de Segurança do Trabalho, presidente da FEPLANA. Obrigado. Excelentíssimo ministro, senhores e senhoras. A Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, FEPLANA, é uma entidade que conta com cerca de 80 mil produtores independentes, localizados em todas as regiões do país onde se cultiva a cana de açúcar. No Nordeste, a cana de açúcar está sentimentada há mais de 400 anos, confundindo-se com a própria história do país. É a única cultura possível de se adaptar em face das condições de clima, solo da região, onde a maioria das áreas possui declividade acentuada. sendo, com isto, praticamente impossível o uso da colheta mecanizada. Por essas razões, os produtores do Nordeste, a caso fiquem impedidos de queimar a palha da cana, não terão outra alternativa a não ser abandonar suas lavouras, em face da impossibilidade da substituição da cana de açúcar por outras culturas. Problemas estes enfrentados praticamente idênticos ao do Norte Fluminense. Centro-Sul é o maior produtor de cana do país. Nesta região, existem normas que preveem a eliminação gradativa da queima. Isto porque, em muitas áreas, pode-se realizar a colheita da cana crua mecanicamente. No entanto, nem todas as áreas são passíveis de mecanização, variando o motivo de local para local. Nessas áreas, o fim da queima da palha irá afetar o cultivo da cana, causando grandes transtornos aos produtores, que terão até que abandonar a cultura, reduzindo a oferta da cana para a produção do açúcar e praticamente de etanol combustível. Outro dado a se observar no Centro-Sul diz respeito à implementação da colheita sem queima, a qual exige um forte investimento por parte dos produtores, uma vez que, além da aquisição da máquina, é imprescindível a adaptação, a sistematização do canavial para suportá-la, precisando-se, inclusive, desenvolver novas variedades de cana adaptado ao solo e ao corte mecânico. O doutor Moisés, do Ministério, apontou para uma diminuição de 25% nos custos da colheita mecanizada. Porém, nossos canaviais, que levavam até 10 anos para serem reformados, hoje, com a colheita mecânica, não chegam a 4 anos. Então, esta economia causada pela mecanização, ela se desfaz no tempo, exatamente no tempo de duração da cana no campo. Por conta da crise econômica, iniciada em 2008, que resultou em baixos investimentos no setor, nem todos os produtores puderam sistematizar as suas lavouras. Este fato levou a uma queda de produção da ordem de 25%. O canavial, que antes produzia 80 toneladas por hectare, passou a produzir 60 toneladas por hectare, colocando em risco a sustentabilidade econômica dos produtores e da região, tendo em vista que a produção nesses patamares não se paga os custos do cultivo do agricultor. A região mais preparada para a extinção da queima da palha da cana é o Centro-Oeste e o Estado de Minas Gerais. Isto porque as áreas de plantio possuem pouca declividade. A cultura da cana-de-açúcar é recente e já foi implantada com novas tecnologias e variedades, ainda experimentação e sistematização adequada para o plantio e cortes mecanizado. Ainda é preciso destacar que a impossibilidade da queima da palha da cana irá invariavelmente provocar uma demissão em massa de trabalhadores, gerando uma elevação considerável na taxa de desemprego do país. Isto porque a despalha por fogo protege diretamente o trabalhador contra os riscos de acidentes com animais peçonhentos e contra os riscos de ferimento no corpo, pois a palha da cana corta tanto quanto uma navalha. O Instituto de Economia e Agrícola da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo concluiu um estudo sobre o tema, informando o quê? 2.700 postos de trabalho serão reduzidos a cada 1% da cana mecanizável. Números esses que demonstram grande impacto negativo no nível de emprego que o fim da queima da palha da cana pode ocasionar. Por fim, é importante destacar que a queima da palha da cana é realizada de forma controlada, rápida e sem grandes transtornos para o meio ambiente e para as cidades, pois nos períodos de estiagem é corriqueira a suspensão da queima controlada, de modo a manter o nível de umidade do ar de forma aceitável. Em contrapartida, a cana de açúcar sequestra carbono durante o seu crescimento e ao final do seu ciclo produz ainda o etanol combustível ao qual expele muito menos substâncias nocivas na atmosfera se comparados aos combustíveis fósseis. Assim, embora tenhamos a externalidade negativa com a queima da palha, as externalidades ambientais positivas com o cultivo da cana e o uso do etanol como combustível resultam em um saldo bastante positivo no balanço socioambiental para o país. Em síntese, sabedores de que o Brasil possui dimensões continentais com climas e solos e relevos diversos, da impossibilidade da substituição da cultura da cana de açúcar em várias regiões do país, da necessidade de desenvolvimento de novas variedades adaptadas ao corte mecanizado, da necessidade de aumento da produção para atender ao mercado crescente de biocombustíveis, de quantos empregos diretos e indiretos serão gerados pela cultura da cana de açúcar em todo o Brasil e dos ganhos ambientais com o uso do etanol em substituição aos combustíveis fósseos, é necessário ter cautela com o fim da queima da palha da cana. Por isso, a Federação Feplana entende e recomenda que não se adote uma única solução para o cultivo e colheita de cana em todo o Brasil. Cada região possui as suas peculiaridades, as quais precisam ser tratadas diferentemente, consolidando os seus interesses ambientais, sociais, econômicos, de modo a viabilizar o seu desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Tchau, Tchau.